A boa notícia para quem faz email marketing, as taxas de engajamento aumentaram. Ele subiu 3% nesses dois anos e o clique aumentou apenas 1%. Isso aumentou, mas a conversão caiu. Caiu pouco também. E essa aqui aumentou. Então hoje o usuário pode fazer uma compra no Facebook, no telefone, no email. Agora aqui tem uma série de perguntas para quem utiliza o email marketing, que eu acho que é até um gancho com o pessoal da Responses aqui. Se o teu negócio é engajado, se você é engajado, se o teu negócio é relevante. Essa automatização e segmentação de dados, extremamente importante para você conhecer o perfil de cada usuário. Fazer um ativo para quem se comunica com você, não tem interesse. Trazer ele de volta. Enfim, com todos os canais possíveis. Eu acho que é importante entender. E a Viviane, que cuida aqui da parte do e-commerce, também está cansada de receber email de sapato masculino. Ela sempre fala isso. Essa abordagem olímpica, também, para otimizar o sucesso. Entender que a personalização é individual e conhecer cada um é extremamente fundamental para o sucesso. Sempre de forma contínua, dizendo o que ele quer, dependendo as métricas e tendo ações assertivas. Aqui é um dado interessante, que 88% dos varejistas que utilizam dados pessoais para personalizar ações, através do email marketing, tiveram um impacto considerável no ROI e no engajamento. Só que só 6% dos varejistas fazem isso. Então, está na hora de começar a interagir mais com o Facebook, o Twitter, enfim, todos os canais. A personalização é pessoal, de fato. 90% de quem envia email marketing tem problema e não sabe disso. Isso acontece porque o provedor, os provedores têm uma série de regras. Antigamente, a gente colocava uma lista de emails em uma ferramenta e tudo era entregue na caixa de entrada. Hoje, para acabar com o spam, que consome muita estrutura, muita forma dos provedores, eles estão aumentando as regras para diminuir ou evitar o spam. Uma dica aqui para se tornar relevante é entender o que o usuário quer logo de cara. A gente tem um tempo, na verdade são dois, um das SACs, que é um cliente que a gente atende. E a Jéssica está aqui, Jéssica CRM. 425 mil fãs no Facebook. São os passos. Olha isso aqui. Essa triada. O seu vestido, o seu sapato preferido. E aí ele monta um look para você trabalhar, para você sair à noite. São dois passos bem interessantes. Já sabe o tamanho do calçado, a cor que ela mais gosta, enfim. Aqui é um dos usuários de acordo com o quiz que ele respondeu. Então a chance de enviar o texto é muito maior. Aqui mais exemplos. Há pouco tempo atrás pegaram, eu acho que é um russo aí de 30, que enviava 30 milhões de e-mails por dia. A gente só tem 7 bilhões de habitantes na Terra. E o cara enviava 30. Então você imagina o consumo de estrutura que tem lá para o provedor e quanto custa caro manter esse cara. Para evitar que você gaste dinheiro enviando e-mail para quem não recebe, para quem não abre, para quem não interage, a gente desenvolve projetos de entregabilidade focados para cada varejo, para cada business. Aqui são as lágrimas dos provedores. E o exemplo de uma barreira colocada para combater o spam. E a barreira foi quebrada, que foi a criação de um produto. O spam é e-mail, abre, clica, para a relevância frente ao provedor. A RitaliPath, não sei quem conhece aqui, é a maior do mundo hoje de certificação, o Whitelist, o Sander Score. É uma parceira da OIN. A gente trabalha bem alinhado. A RitaliPath faz uma série de auditorias nos envios de e-mail para entender o que você precisa ajustar para entregar o e-mail na caixa de entrada. E aqui a gente tem uma situação em que um cliente tem uma base de 100 mil e-mails. Ele faz um envio por dia, são 500 mil envios por semana. Ele tem uma média de abertura de 50 mil, que são 10%. A gente identificou 30 mil usuários que não abriram as campanhas nos últimos 180 dias. A estratégia que a gente adotou foi parar de enviar todo dia para esses 30 mil que não abrem, enviar uma vez por semana. Isso pode ser também uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Vocês escolhem. Os 70 mil restantes continuaram diariamente. Ele diminuiu o custo do envio, ele diminuiu o volume de envio e a métrica real dele agora é de 13%. Então, isso é um passo que todos vocês podem fazer. Todos que enviam o e-mail. Em três meses ele aumentou a venda e melhorou a reputação em frente aos provedores, porque mais pessoas interagiam. Bom, aqui a gente fala sobre a reputação. E se você tem muito usuário na base que está inativo, que já não fala com você há um tempo, eu sugiro que vocês retirem ele da base ou façam esses disparos semanais, mensais. A sua reputação vai aumentar e o provedor vai começar a receber mais e-mails. Aqui é uma parte que a gente faz, é mais técnica, fala sobre... ... Para que você usa a ferramenta de e-mail marketing e dentro da mesma ferramenta, se tem um spammer e você não é spam, não faz spam, você acaba sendo prejudicado por isso, de certa forma. Então, aqui você pode consultar o seu domínio nessas listas, ver se você tem algum problema com IP, com domínio, preso em alguma blacklist e aí tomar as medidas. SpamTrap e denúncia de usuário. A blacklist está clara, para quem não conhece a blacklist. SpamTrap e denúncia de usuário. O spamTrap é um e-mail armadilha, é o pé da letra. Tanto o provedor quanto uma blacklist ou qualquer um de nós pode criar um spamTrap, plantar em uma base e esperar ver se recebe alguma mensagem ou se vender a sua base. Enfim, isso aqui é bom para você. Isso é muito grave. Se você não comprova que esse usuário é um opt-in, provavelmente você vai ter o seu domínio ou o seu IP listado em uma blacklist. Aí você passa a não entregar mais e-mails, chegando até 0,5%. Aqui tem uma série de filtros que os provedores usam para barrar o spam. Esses filtros, eles são variáveis, são mais de 10, na verdade. A gente tem esse Barracuda, que é o corporativo, acho que é um dos mais sensíveis. Tem alguns amigos aqui que usam o Barracuda, já sabem, inclusive temos alguns problemas. É bem sensível mesmo, ele combate o spam, então, para quem não conhece, aí o Barracuda, tudo bem? O SRD do Hotmail, para quem não conhece, é o Sender Reputation Data. É um cara que faz parte do bot. Ele é um heavy user que foi convidado pelo Hotmail. E ali ele vai, o Hotmail começa a monitorar o comportamento dele. Então, se você tem um Hotmail na base, você nunca vai saber, um SRD na base, você não vai saber, porque ele é o usuário. Ele vai abrir, ele vai clicar, ele vai interagir com você. O problema do SRD na base é que se você comprou uma lista de spam, de e-mail, e enviou spam, e esse cara reporta o spam, o peso que tem na denúncia é muito maior do que o usuário comum. Então, a gente tem que ficar atento. E a blacklist ou o provedor não te fala quem é esse cara. Então, não comprem listas. Isso é um tiro no pé. Aqui, voltando para o... Já falei um pouquinho do e-mail inválido. É muito simples para vocês retirarem. A ferramenta provavelmente vai dar aí uma métrica dizendo quem não abriu. A gente costuma usar uma régua de 180 dias para baixo, mas isso já pode ser... Pode diminuir, pode ser de 120 dias para baixo. Assim você começa a eliminar os bounces da tua base. Aqui, sobre a Return Path, que é a nossa parceira. A Cecília está aí. Acho que depois, quem quiser bater um papo com ela. Tem um processo de auditoria. Você tem prioridade nos provedores. Começa a ter a imagem e link carregado. Acho que só no caso do Gmail eu tenho que apertar o botãozinho. É isso mesmo. O restante já vai direto na inbox. A gente tem um caso aqui da Saks, que eu já passei. certificou no primeiro disparo aumentou a venda em 44% as vendas. A parte de estratégia que vocês têm que pensar como falar com o usuário e entender o que ele quer realmente receber. Essa é a parte técnica, que ajuda a entregar. Então, o HTML, a maioria das ferramentas já vem com uma pontuação para entender se ele está pesado ou não. alguns elementos de subject. Report spam. A ferramenta tem que tirar automaticamente quem denunciou spam. Isso prejudica você. Então, se o usuário reportou, a nossa ferramenta já tira. Você não consegue mais enviar e-mail para ele. Aqui, esse índice de 0,8, esse eu acho que é o Yahoo ou Hotmail. Esse é o máximo aceitável. Significa que um report spam para 1.250 envios, e-mails abertos. Filtro Barracuda e Cloudmark da Microsoft, mais 10 filtros. Essa remoção de inválido é repetitiva, mas é para ajudar vocês. A gente pede sempre para enviar menos e-mail e não mais. Pode até parecer antagônico isso, mas a gente ganha dinheiro no envio. Essa análise de blacklist é feita através daqueles sites que eu passei. A gente tem uma equipe que acompanha isso e dá o feedback para vocês. Processo de warm-up para quem envia muito e-mail. Sempre bom fazer o processo de warm-up, porque quando você muda de ferramenta ou passa a enviar muito e-mail, o provedor não recebe tudo de cara. Então, tem um critério ali que o teu TI vai saber fazer. Gente, é isso. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Eu vou deixar disponível à disposição de vocês esse PowerPoint. Contatos. Está bom? Aplausos